Música Os moradores do bairro Altos da Serra 2 tem uma boa notícia, a Rua dos Penitentes finalmente terá a sua ponte que leva até o bairro Planalto. Foi autorizado pelo prefeito Emanuel Pinheiro a ordem de serviço para a construção da ponte de concreto armado na Rua dos Penitentes, ligando os bairros Altos da Serra 1 e Planalto. No local existia uma ponte de madeira que desabou após uma forte chuva. As obras ainda não foram iniciadas porque a Energiza ainda não fez a retirada dos fios de alta tensão que passam pelo local. A situação está complicada e há muito tempo os moradores esperam que o problema seja resolvido. O fato da pessoa se locomover o Planalto no sentido contrário aqui para o da Serra, ela está um pouquinho difícil, um pouquinho complicado e isso é algo que não é de agora. A expectativa se dá junto ao acompanhamento para o desenrolar do projeto de construção e retirada dos cabos de alta tensão. O que estava faltando até o momento era a verba para a questão da ponte de concreto, porque foi liberado uma verba para a ponte de madeira. Mas nós falamos com o prefeito, prefeito, de madeira não mais, tem que ser de concreto. E assim nos foi atendido. Há mais de dois anos o problema perdura no local, prejudicando a passagem dos moradores. Há dois, três anos que está sem ponte, prejudica nós bastante, que é uma das principais para atravessar o pessoal que vai para a escola, que vai para o ponto final, pega o ônibus ali mais perto. A Energis informa que o prazo da solicitação da prefeitura está dentro do estimado. A empresa afirma que foi encaminhado um ofício com o orçamento da obra de transferência da estrutura de energia para a análise da prefeitura. E, no momento, está aguardando o parecer do poder público para o início da obra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto